A paz e bem, na alegria do encontro, nos encontramos com a Palavra de Deus. Quem ama a Deus, observa os seus mandalões. Queremos, ancorados pela Palavra de Deus, receber a sua força, a sua orientação, a sua luz e a sua paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias. Mas alguns objetavam, porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? E virá de Belém, corroado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do tempo, voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem? Então os fariseus disseram, Também vós vos deixastes enganar? Por acaso, alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemus, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, E disse, Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam, Também tu és galileu do Ventura? Vai estudar e verás que na Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a nós sempre. Quanta graça! A palavra de Deus nos apresenta nesse dia de sábado. A palavra do salmista, quando nos diz, Senhor meu Deus, em Vós procuro meu refúgio, Pode muito bem ser sua palavra, Senhor meu Deus, em Vós procuro meu refúgio. Jesus, por sua vez, espere a ver em sua missão as dificuldades enfrentadas pelos profetas antigos, Particularmente Jeremias. Sua palavra divide, gera questionamentos, gera rigor, dúvidas, preocupações, gera até desejo de morte, Porque a palavra da justiça, traz à luz uma lei que pratica o que é mau. Assim, esse novo Jeremias segue seus ensinamentos, buscando trazer à luz aqueles que se perderam. Estamos caminhando para Jerusalém e a Páscoa se aproxima. Por você, pelas pessoas que trazes consigo no seu coração, por cada um de nós, pela humanidade sofredora, Queremos, desde a matriz Nossa Senhora dos Navegantes, Pai Magalhães, Cidades e Laguna, A matriz de nossa paróquia, com você e por você, orai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas no inaimo do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Eu concedo a bênção de Deus para cada um de nós, E lhe convido a escutar a oração de bênção, de libertação, Que contempla todas as gerações de nossa linhagem familiar. Ouça, deixe-se tocar pela graça de Deus na vida de cada um de nós. Recebamos as bênçãos e a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, eis-me aqui, Senhor. Sincronize-se com esta oração. É para você. Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação, sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a voz, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus, quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entregue e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós, estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus, Pai, te dê a sua benção. Deus, Filho, a saúde do corpo, da mente, do Espírito. Deus, Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos. Deus, abençoando-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.